Então pessoal, o que quero mostrar aqui são dicas importantes para quando você for comprar um gado para engordar, quando você for comprar um gado para formar uma vacada, enfim, algo assim nesse sentido, então as dicas que quero dar é nesse sentido, porque gado pessoal tem algumas características que dá para a gente diferenciar uma da outra e que com certeza se você usar esse critério, você vai conseguir fazer um bom negócio, tá certo? A ideia é essa, aqui você pode estar falando, mas aí eu estou vendo uma vaca junto, sim, também tem isso na lida do gado, essa vaca ela criou um bezerro já, por sinal o bezerro é bom, um bezerro razoável, porém ela demorou muito a criar novamente, já tem uns 6, 7 meses mais ou menos que ela desmamou o bezerro dela e ela não tem nem sinal de que está com uma cria grande na barriga, né? Como é que eu vejo isso, Gils? Como é que você sabe? Você fez toque, fez exame nela para saber? Não, não fiz, mas eu vi o touro andando com ela, né, o touro cobrindo ela e só tem mais ou menos uns, eu creio que uns 3 meses, vamos arredondar, que ela está com o bezerro na barriga, né? Então já que eu tenho que de vez em quando está me desfazendo de uma ou de outra, ela foi a bola da vez, então esse é um ponto, tá? E o outro é em relação a essa bezerrada aí, então você quer engordar um gado, ah, eu quero comprar um gado para me engordar, ah, o que que eu faço, Gils? Como é, qual é o detalhe que eu tenho que aprimorar, qual é o detalhe principal desse negócio, né? O primeiro é a qualidade do gado, esse é fundamental, quando você for comprar um gado, olha a qualidade, a origem, tem outros vídeos aí no canal que falo, que eu falo sobre isso, né? Veja se os touros são registrados, se a vacada é uma vacada graúda, uma vacada boa, né? Então isso é fundamental, se você conhece, compre direto do produtor, porque isso também é primordial, você vai conseguir um preço melhor e você vai ver a origem do gado, você vai estar vendo ali os touros, vai estar vendo as vacas, as matrizes, né? Isso é muito importante. Então, primeiro passo, observe bem direitinho quem é o cabo que você vai comprar o gado e a outra coisa é ver se o gado tem procedência, se o estouro tem qualidade. Agora, outro detalhe importante também, pessoal, e é o segundo passo, é a idade, pessoal. É, sempre que você for comprar um gado, se certifique com o vendedor, é, assim, eu sei que a pessoa pode não falar a verdade, né? Pode omitir a informação, mas é por isso que a gente tem que ter parceria com pessoas que a gente confia, né? Então, a idade é muito importante, porque um bezerro, para ele estar bem desmamado e ele não ter problema pós-desmame, de emagrecer demais, de perder muito tempo, ele tem que ter uma idade mínima de oito meses ou o fechar de oito meses. Como, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo desse. Eu tenho um bezerro e uma bezerra nesse lote aqui que eu estou negociando, que eu negociei já, aliás, já vendi, né? Isso é primordial. O bezerro, ele está fazendo oito meses agora, nesse mês, no mês de abril. Então, vamos dizer que ele nasceu dia 28 de abril. Então, ele tem sete meses e falta ali 15 dias, né? 14, 15 dias. Não faz muita diferença. Dias, assim, não faz diferença. Agora, de repente, você chega num lote, onde tem uma bezerrada boa, uma bezerrada grande, graúda, aí você vê o bezerrão grande, ou então o dono diz, não, aí tem idade. Se ele não falar a verdade para você, você vai levar um bezerro bonito, um bezerro robusto, forte, porém, logo depois, um mês ou dois, rapaz, esse bezerro vai emagrecer, que você não tem noção do quanto ele vai sofrer no pós-desmama, porque ele ainda está muito novo, tá? Então, é muito importante esse detalhe, você se certificar com quem você está comprando a idade real dos bezerros e das bezerras. No caso aqui, é um lotinho de sete bezerra e um lote de sete bezerro macho, tá? Então, qual é o importante? É saber a idade, menino, que é para poder esse gado não sofrer demais, tá certo? E você e eu obtermos sucesso com o nosso negócio, não é verdade? Então, pessoal, essas dicas, elas são super importantes e vamos ficar atentos a esses detalhes para poder a gente estar sempre ligado nessa pecuária real de sucesso, papai! Então, pessoal, outra dica também a agregar aí no negócio é, quando você for comprar um gado, outro detalhe também importante é que na sua propriedade, para onde você vai levar esse gado, você tem que ter um piquete separado de preferência, tá? Não é uma regra, assim, não é uma regra. Tem que ser desse jeito? Não! Você pode fazer do seu jeito mesmo. Rapaz, eu chego lá, eu jogo no meio dos outros, tal. Não tem problema, né? Mas as ideias aqui, as dicas em que eu tento passar e que a gente vive conversando aí nos vídeos, é que a gente acerte mais do que a gente erre, né? Então, os detalhes dos vídeos são esses, tá? Não são regras a serem seguidas minhas, mas como eu tenho sempre conversado com o pessoal que compra gado, com o pessoal que vende, com o fazendeiro que adquire, como é que eles fazem, quais são os detalhes, aí eu tento passar para vocês, assim, o mais real possível, né? Às vezes os vídeos ficam longos, né? Ficam vídeos maiores, assim, de 20 minutos e tal nessa média, mas porque eu vejo que cada detalhe, ele é importante ser discutido, ser conversado, né? É muito importante. Então, se você tiver um piquete lá na sua propriedade, um exemplo, ou faça esse piquete, né? Um piquete, assim, de um alqueire, mais ou menos, vamos dizer aí, dos dois ou três ou quatro hectares, né? Porque em algumas regiões do Brasil, não é alqueire, é hectare, né? Então, faz um piquetezinho desse, aí você faz uma cocheirinha ou coloca um coxo, pega uma bezerrada dessa, sim, cerca, bem cercado, com seis ou até oito fios de arame, depende muito a disponibilidade de recurso que você tenha, com água dentro, aí você solta essa bezerrada lá dentro, bem seguro, arame bem esticado, de preferência com choque nos três fios, assim, no terceiro ou quarto fio de arame pra cima. Por que, Gilson? Porque eu vejo essa necessidade, porque quando a gente desmama uma bezerrada dessa daqui, ó, aí eles vão sentir uma saudade imensa da mãe deles. Então, quando eles chegarem no seu pasto, se uma vaca estiver berrando em outro lugar, eles podem achar que é a mãe deles e querer ir atrás. Então, é difícil, cerca, segurar um bezerro quando está com saudade da mãe, tá? Então, é de muita importância esse fato. Se você tiver um piquete pra levar esses bezerros, vai ser um negoção. Isso é muito importante, tá certo? Outro detalhe também de suma importância. Olha, é nos primeiros 20 a 30 dias, eu faço 20 dias. Eu pego as minhas bezerras, né, no caso eu não seguro bezerro, mas as bezerras eu seguro. Aí eu pego elas, levo pra esse piquete que eu tô falando pra vocês, coloco um proteinado de médio consumo. O que é um proteinado de médio consumo, Gilson? Um proteinado de médio consumo, pessoal, ela vai, um bezerro desse, vai consumir em média de início de 300 a 500 gramas por dia. Ah, Deus me livre, vou gastar demais. Esse tempo agora o milho tá caro. Isso, aquilo, vai ter muito custo. Soja tá muito cara. Enfim, mas pessoal, pra você ter qualidade e não perder demais com a desmama do seu gado, vale a pena. Se um bezerro desse passar 30 dias comendo meio quilo, ele vai comer 15 quilos. E talvez não coma tudo isso também. Então vamos colocar 15 quilos, colocando aí a R$1,20, R$1,30, né? A diferença não vai ser tão grande, né? Eu acredito que você vai ter uma lucratividade bem maior se você fizer dessa forma. Então, a outra dica é um piquete bom pra você fazer esses bezerros esquecer da mãe. E a outra, um proteinadinho de médio consumo, que é pra poder eles não sentir a falta do leite. Porque, é lógico, eles estão acostumados a o quê? Sentir o fome, vai lá no peito da vaca, palpa, mama e enche a barriga. E a preocupação em eles ir comerem capim, capim é menor. Então, tendo o proteinado, é mais palatável, né? Opa lá, é a doutor mandou, viu? Mas é verdade, é mais gostoso, tem cheiro, né? O milho é muito cheiroso, a soja é muito cheirosa. Então, é agradável. Na falta do leite, proteinado. Ah, Jus, mas aí eu fico dando esse proteinado aí meio quilo? Direto pra esses bezerros? Não, quando passar uns 20 dias, aí você vai diminuindo gradativamente de meio quilo que você ofertava pra eles, aí você vai baixando ali até que chegue a uns 200 gramas por dia. Ah, e como é que eu baixo? Pessoal, o que regula consumo é sal branco. Sal branco não serve pra outra coisa, se não pra regular consumo. Então, se você tem uma fórmula aí, e se não tem, observe nos vídeos aí que eu faço pra o canal, que tem algumas fórmulas passadas por um pessoal que mexe com a produção grande. E aí eu adquiri essas formas com eles, enfim. Então, você quer que o gado come pouco? Sal branco no proteinado. Quer que eles comem um pouquinho mais? Retira o sal branco, vai diminuindo. Os proteinado, pra vocês terem uma ideia, apesar que o vídeo tá dando uma misturadinha assim dos detalhes, mas isso é importante. Se você colocar em 100 quilos de mexida, né? Uma batida de 100 quilos, 10 quilos de sal, isso já é médio consumo. Agora, se você colocar 15 quilos, aí já é baixo consumo. 20 quilos, que aí se torna 20%, né? Aí se torna um baixo mesmo consumo. Um bezerro desse, você vai comer umas 100, 150 gramas por dia. Ah, é pouco? Não, é melhor do que não comer nada, né? Ajuda muito. Mas o bom mesmo é que comam entre 200 e 300 gramas por dia. Se você tiver esse acesso, você vai conseguir um bom resultado, tá? Então, pessoal, a ideia do que recapitulamos aí, lá no início, tá? Então, é importante a idoneidade do cara que você vai comprar o gado. Isso é fundamental. Segundo, a idade dos bezerros, ok? Isso é super importante. De preferência, de 8 meses acima. Isso é super importante. Também, comprar direto do produtor. Porque direto do produtor evita o atravessador. Isso é muito importante, tá bom? Outra coisa, ter um piquete lá na sua propriedade, pra poder você apartar, deixar o bezerrinho lá e eles, ó, não irem-se embora. Senão eles vão pôr do canto. Com um detalhe também importante, tem que ferrar os bezerros. Porque se você deixar sem ferrar e o bezerro for pra propriedade de outra pessoa, como é que você vai dizer que aquele bezerro é seu? Né? Não dá pra dizer, aí, aquele bezerro lá é meu. Acaba dizendo, cadê seu ferro? Acaba dizendo, não, não tem, não. Então, peraí, né, papai? Tem que tatuar eles, ok? Isso é importante. Outra coisa é o proteinado. Não esquece, dá um proteinadinho que esse bicho vai ficar um tarugo rei diferente, viu? Então, pessoal, essas são as dicas aqui do seu amigo rei Gil Soliveira. E com muita alegria e muita felicidade que eu passo isso daqui pra vocês, tá certo? Tamo junto, minha galera. Show! Arrebenta daí, papai! Que nóis lá com a brasa daqui, tamo juntão! Pessoal, também quero pedir pra vocês se inscreverem aí no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Pra se inscrever do lado aqui, assim, ó, do lado, vai aparecer um negocinho vermelho. Inscrever-se. Você clica em cima e depois você clica no sininho que é pra receber as notificações aí, tá? E se você gostou do vídeo, do conteúdo, deixa um joinha. Depois de assistir o vídeo, vai ter um joinha assim, aí você, ó, clica nele, homem! Que é pra poder o vídeo ficar com notoriedade, não tem? Tu é doido, rapaz! Quando eu falo essas palavras assim, chega e me dá uma emoção diferente, não sabe? Mas não tem que dar as contrariadazinhas, né, meu filho? É diferente, papai! Então é isso. Se inscreve no canal, clica no sininho e deixa o joinha e manda pros amigos também. Qual é o objetivo, Gilson, desse canal? O objetivo desse canal é levar essas informações a pessoas que querem iniciar, pessoas que querem começar, ou que estão começando agora, já estão dentro do negócio, que como eu comecei, não faz muito tempo. E quanto mais informações, pessoal, a gente tiver, melhor. Uma coisa eu digo pra vocês, o objetivo do meu canal não é vender um produto, não é vender esse gado, dizer, ah, eu vou fazer isso pra poder eu conseguir vender, pra poder eu conseguir ganhar dinheiro. Não, é verdade o que eu tô dizendo. Eu passo isso daqui porque quando eu morava lá no Ceará e tinha essa terra aqui já, mas queria adquirir um pouco mais de conhecimento pra poder, quando eu viesse pra cá trabalhar com gado, eu ter, eu não conseguia ver esse conteúdo na internet, não tinha. E por isso que eu decidi, né, pensei nisso e hoje tô fazendo, tá certo? Então eu agradeço o seu apoio, muito obrigado por vocês assistirem, obrigado por vocês se disponibilizarem a compartilhar com os amigos, tá certo? Deixa aí nos comentários dúvidas, enfim, dizendo o que vocês acharam. Às vezes eu demoro um pouco a responder, porque minha correria no dia a dia, como hoje, é grande, mas eu sempre respondo diante do tempo que tem, tá? Aqui dá pra vocês terem uma ideia aqui, ó, ó a roupa aí toda suja, ó, né? Dá pra ver a camisa toda suja aí da lita do gado, ó. Isso aqui não é por outra coisa não, meu filho. Isso aqui é porque os riscos é bruto, os riscos é diferente, não tem? Cabeça bufela com bezerra, menino. Logo nós ferramos uns bezerrinhos aí que tinha pequenos, de 30 dias, 40 dias, pra poder eu saber as datas de nascimento deles, né? Então os bichos é bruto, os bichos é pesado, e aí causa esse estrago aí, menino. Chega o Gilson, olha, como é que tá a veimei, papai. Tá bom? Mas tamo junto, é nóis, acelera daí, menino, que a boiada aí aqui é diferente, e nós temos que ser boiada, papai. E Carolina, minha égua tá ali, só esperando o alô. É nóis, tamo junto, minha galera diferente. Olha que lote homogêneo, né? Como diz. Aí só tem um bezerro que é menor. Olha esse cinza, olha esse vermelho. Ah, os bezerros é diferente, papai. Paulo cabeleireiro, nego réi diferente. Olha os bezerros aí, meu cumpade. Eita, Paulo, o réi é um incentivador forte pra que eu possa vender esses bezerros em leilão. Mas pra poder vender no leilão também tem um detalhe. Os bezerros tem que ter balança na propriedade, eu não tenho aqui ainda. Mas eu vou adquirir, porque eu acabo com um lote de gado desse aqui, meu filho. Aqui não é normal, não, homem. Aqui é diferente de verdade, homem. Ó, o mais novinho é esse aí, ó. Esse aí é o bezerro mais novo, ele tem uns sete meses. Sete meses e pouquinho, desculpa aí. Parece que saiu um negócio aqui meio atrapalhado, não foi? Mas desculpa aí, que aqui é o Viviacores. Agora olha essa bezerra. Ó. Né? E a raca, a raca tá só indo pra eu. Que é? Tu tá chateado que rai-se embora, né? Hã? Hã? Ô, rapaz, acho que eu vou deixar tu ir embora, não. Pronto, pessoal, tá bom. Pra o vídeo não ficar muito longo. Os bezerros vocês já viram, né? Aí duas bezerros, uma maior, outra menorzinha. Ó, essa daí é mais, é maiorzinha, né? Mais velha um pouquinho. A outra é desmama real. Olha a outra lá, ó. Tá? Então, o gado tá aí. Quando forem comprar um gado, observem esses detalhes. Que eu acredito que quanto mais informação a gente tiver, pra poder a gente comprar um gado, fazer um melhoramento, é melhor, né? Então, tá aí as informações. Espero que de alguma forma tenha contribuído pra... Pra o sucesso do nosso negócio. E que Deus continue nos abençoando em tudo o que fizermos, ok? Ó, ó, bezerro rei, menino, ó. É um boi, homem. É diferentão, ó. Né? Sim, todos eles, pessoal, criados a pasto, tá? Criado a pasto aqui, sem cripe, sem nada. Esses bezerros estão tudo junto com as mães comendo capim, ok? Então é nóis, pessoal. Toca a boiada, papai. Sim, pessoal. É... Quanto ao valor que eu vendi esse gado, porque como eu sempre falo aí nos vídeos, né? Que aqui, tipo, eu não prendi esse gado apenas pra fazer um vídeo e depois eu vou soltar. Não. Eu vendi os bezerros a R$ 1.500 e as fêmeas a R$ 1.100. Foi o valor. Eu acredito que esse gado vala um pouco mais, sabe? Se eu vendesse direto, por exemplo, pra o cara que pede 200 bezerros. Porque quem sai juntando bezerros, essa é uma realidade, 10 aqui, 5 ali, 15 em outro lugar. Ele tem que tirar o dinheiro do frete, que ele vai pagar se ele não tiver um caminhão. Mas mesmo que tenha um caminhão, tem um pequeno custo. E também o que ele tem que ganhar. Porque eu vendo pra um cara que aqui vai revender pra outro, um exemplo, né? Por esse preço aqui. E aí ele não vai ganhar nem R$ 70 num bezerro desse. Numa bezerra dessa uns R$ 50, R$ 70 também. Isso em jogo rápido. Porque também, se segurar esse gado e, sabe, as fêmeas num proteinado bom, num pasto bom, de boa qualidade, elas pegam um porte rápido e já pegam outro valor. Também há um comércio, que é o comércio do garrote. Que é você pegar uma bezerrada boa dessa, laigar um proteinado nele também, fazer esses garrotinhas, esses bezerros que hoje... Não, não dá trabalho desse bezerro aqui, ó. Não dá trabalho esse bezerro chegar a 10 arroba, 11 arroba. Não dá trabalho. É um proteinado bom nele e um pasto razoável, que você vai obter um bom resultado. Porque são desmamados com a idade correta e isso influencia demais no desenvolvimento do bicho, sabe? Eu vejo, assim, vivendo a realidade. Não é nem história de ouvir dizer. Eu apartei umas bezerras aqui. Isso até caberia em um outro vídeo, né? Mas eu apartei umas bezerras aqui e não dei proteinado. Só deixei no sal mineral. Eu digo, eu vou ver a experiência. Porque teve uns caras que falaram pra mim que elas perdiam 5 meses. Eu falei, é muito, né? É muito 5 meses. Elas perdem menos. E aí eu fiquei com essas bezerras. Mas perdeu, pessoal. Uns 3 meses eu perdi delas. Elas poderiam ter produzido bem mais se eu tivesse dado proteinado. E se eu tenho certeza, porque já fiz com outras aqui. Eu tirei elas da mãe já com proteinado. Já com proteinado. Eu tenho 3 cocheiras aqui no sítio que tem tipo um espaço pra cri... O cripezinho, né? Chama cripe. E aí eu já larguei elas no proteinadinho ali, ó. Sem sal branco. Sem sal branco pra elas não ir lá comer bem pouquinho. E elas, ó, começaram a comer. Entrar lá dentro do coxo e pegar, né? Porque é docinho, é bom. O milho cheira, a soja também. E quando eu levei elas daqui, aí eu já comecei a dar o que eu falei aí no vídeo de proteinado. Elas estão lindas. Nem sentido. Não emagreceram nada. Vocês acreditam? Muito pelo contrário. Elas estão crescendo. Elas já estão aumentando o tamanho delas. Tá certo? Então, pessoal. O valor foi esse aí. E o comércio é desse jeito que vocês estão vendo. Se eu juntasse 50 bezerros top desse aqui, eu vendia eles a 1.600, 1.600... É, vamos pôr 1.600 reais. Vendia tranquilamente. Não dava trabalho pra vender uma bezerrada dessa. Agora tem que ser um lote desse tipo aí. De 30 pra frente já faz um diferencial. As fêmeas também. Mas quando se vende de pouquinho, aí o valor dá uma caída mesmo. É meio natural dar a escada, né? Do mercado. Fechou, menino? Fechou, menino? Fechou, menino? Fechou, menino? Obrigado.